Música 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 Meus amigos Nostalgia da parte Música 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 Marco Horácio O que é que está aqui a fazer? Música 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 Meus amigos Foi aqui Há 17 Mil anos Mil anos Era para ver se estavam atentos Como eu dizia Meus amigos Foi aqui que há 17 anos Aconteceu essa batalha Inimigo Como eu dizia meus amigos Essa batalha Que aconteceu dos cam... 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 No... Cam... No... No... Cam... No... 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 Vamos... Num... Marco Horácio O que é que está aqui a fazer? Piada está! Eu vizerei contra umas belas piadolas e as venturas! Gostam disso! Conta-lá uma, Marcácio! Já ouviu aquela piada do homem vir com o teu mano toca o outro e ele se descascar a rir? Não! Meus amigos! Como eu dizia, fui aqui e aconteceu essa batalha! Quase consigo ver! E quase consigo ver os acontecimentos que lhe deram origem! Vem, amigo! Já ouviu! Vem, amigo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL